Fiz implante capilar e ficaria uma semana sem treinar. Como os músculos entendem essa parada súbita? Zaidan, meu parceiro. Zaidan é um banhão de raiz, velho. Olha só, quando é uma parada assim de uma semana, não é uma coisa que o teu corpo entende de uma forma ruim. Na verdade, às vezes até positivo, à medida que você consegue controlar o estresse que vinha por causa do exercício. Você sabe que em treinamento a gente tem, periodicamente, semanas que a gente chama de regenerativo, tá? Que você abaixa para 20% do que é a sua normalidade. Então, essas semaninhas, Zaidan, não vai fazer diferença não. A única coisa que eu te falo, mantenha a dieta. Por que eu estou te lembrando em fazer isso? Porque é muito fácil você, sem treinar, você escapulir da dieta, você querer sair da dieta. Não vai fazer isso, né?